A CIDADE NO BRASIL 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 A CONTIGO A CIDADE NO BRASIL 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 QUE TENES SEMANOS SIEMPRE ESPERANDO TU REGRESO SIEMPRE FIBEL A TU RECUERDO TEJIENDO UN ZUEÑO EN LA PIER TODO TE LO DI QUIZA POR ESO Te vestiste de desesperança e me envolviste com ele Todas minhas palavras sempre foram Poca coisa, nada novo em teu mundo de cartel Não te preocupes, guarda teu tempo Toma teu orgulho e vive com ele Sempre te entregué mi melhor verso Mi melhor canção e aquello de minha maneira de ser Tudo para ti, estupideces Eres niño, tu no creces Así me lo hiciste ver E eu que em meu mundo te creia Te dou esta despedida Eu não sou o que tu crees Não te preocupes, guarda teu tempo Toma, toma teu orgulho e vive com ele Vete, sé feliz a tu maneira Eu não sou esse qual que tu manejarás Siga com as tuas poses e as tuas risas As tuas amigas e as tuas brisas Talvez algum dia entenderás Talvez algum dia entenderás A este que te deu a vida entera Que não se quedou na escola por viver a realidade Não te preocupes, guarda, guarda teu tempo Toma, toma teu orgulho e vive com ele Não te preocupes, guarda, guarda teu orgulho e vive com ele É que eles estavam apretando E então Sale maestro segundo amor Ya tan temprano se van Pero hombre, por qué El señor, clásico El señor cansado Las señoras felices Y los señores ya muertos Ya están durmiendo Sí, es lógico Ya los hostiones no son los de antes Yo tuve un amor Y me traicionó Dejándome en el alma Una desilusión Tuve de aquel amor Una amarga impresión Y de casualidad Y de casualidad Te presentaste Te presentaste Y de casualidad Y de casualidad Que vino a morar Esa duda constante Que yo tenía Que yo tenía Que yo tenía Colpa de aquel amor En quien yo creía Eu que sempre criei que só havia um amor Hoje contigo aprendi que há um Senhor Amor 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 Te quiero, 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 no mais. Quiero... Tu solas humildades. Quiero... Tu boca me está... Melónica, extraño tu voz. Cuando... No estás junto a mí. Quiero... Verónica, te quiero decir. Que te extraño tanto, que no puedo más. Que te quiero tanto. Amor... Amor... La... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Inocência tal me ofendiste, não pude haberte amado, cierra essa história. Que tu me gustes, e eu te gosto, me está gostando, Salir contigo, e que me beses, me está gostando, Oir tuas frases, que me trastornam, me está gostando, E pouco a pouco, sei que nos vamos, enamorando, Sentir em tus braços, rodear meu corpo, me está gostando, Imaginarme, de ti uma noite, me está gostando, E aquela ideia, que tu me diste, de ser amantes, Que nunca quise, hoje te confies, que aunque lo niegue, Me está gostando, E aquela ideia, que tu me diste, que nunca quise, Sentir em tus braços, rodear, rodear meu corpo, me está gostando, Imaginarme, de ti uma noite, me está gostando, E aquela ideia, que tu me diste, de ser amantes, Que nunca quise, hoje te confies, que aunque lo niegue, Me está gostando, me está gostando, Me está gostando, Me está gostando, E aquela ideia, que eu gosto, Vamos cantar, Música Eu já não quero Minha urgência Minha urgência Aquele dia em que me perdi A pesar de tudo, de tudo o que tive que passar Todavia te amo E nem por um minuto Eu te pude esquecer Todavia te amo E nem por um minuto Eu te pude esquecer A pesar de saber Que o amor dos Sempre estuvo prohibido Que tudo o que fizemos Foi muito escondido Para não fazer sufrir A quem vive comigo A pesar de saber Que vivimos um dia Um amor dividido E nem por um minuto A ver te conhecido Foi a coisa mais linda Que a mim me sucedeu E nem por um minuto 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 Lolita de la colina É uma mulher que Que se passou toda a sua vida Componiendo E um dia me disse Pirulí Tu tens que cantar Mis canciones Porque son pornográficas E nadie me las quiere cantar E tu eres o único aventado E eu Con mucho gusto E hasta agora La semana pasada Me llegó la canción esta En el cassete En el cassete donde me manda la letra Dice Pirulí Esta es la canción que te quería yo dar Una de las canciones que te quiero dar Te va a dar risa Por el título Pero es una canción Para que la cantes tu Y ojalá y puedas grabar en un disco La acabo de grabar antier No me la sé Ni los muchachos se lo saben Si sale mal Me vale Pero la quiero cantar Porque ahorita Me dieron ganas de cantarla Por cosas especiales De esta noche La canción se llama Me quedé con las ganas Porque quiero Dices tú Es un título muy sugestivo Es una canción muy de Lolita de la colina En fin a ver que sale Me quedé con las ganas De besarte en la boca Me quedé con las ganas No preguntes por qué Me quedé con las ganas De beber en tu copa Me quedé con las ganas Por eso regresé Me quedé con las ganas De apretarte a mi pecho Me quedé con las ganas De sobrepesarte a mi pecho No preguntes de qué Me quedé con las ganas De volver a tu lecho Me quedé con las ganas De volver a tu lecho Me quedé con las ganas A CIDADE NO BRASIL 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 De vez en vez Olha que bueno es Abriros Brazos amantes A una mujer que no es Ni tu esposa ni tu amante Pero que te quiere bien El amor?! ¡De vez en vez! Que bueno, atravesar os sombrares de amores sem estrelas E andarmos juntos distantes, sem medo de fracassar De vez em vez, que bueno, levar as anclas do mundo E assim a outro mar navegar, para romper as ruínas em braços de liberdade De vez em vez, que bueno é, olvidarse de as penas Que nos dieran um revés, abolliándonos o alma De vez em vez, que bueno é De vez em vez, que bueno é, abrir os braços amantes A una mujer que no é, ni tu esposa, ni tu amante, pero que te quiere bien De vez em vez, que bueno é, olvidarse de as penas Que nos dieran um revés, abolliándonos o alma De vez em vez, que bueno é De vez em vez, que bueno é, olvidarse de as penas As a pé, ki máis, bucita fe non é, pois não tàs notations L'hemos cantado, poquita fe? Eu sei que sempre Duas de meu amor E não te conheço E sei que não tenho conseguido Fazer de mi querer O que o amor soñou Eu sei que foi muito grande a ilusão Que me forjaste Para depois alcançar Desconfiança e friaz De mi querer Compreende que meu amor Burlado foi Já tantas vezes Que me forjaste De meu coração Com tão pouquita fé Compreende que meu amor Burlado foi Já tantas vezes Que me forjaste Que se ha quedado Al fim Mi pobre coração Sem nada de fé Tu, tu tienes Que te ajudá-me a conseguir A conseguir La fé que con engaños Yo perdí Me perdí, me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!